Música Retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje, aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal comunitário e o canal identificado com Farroupilha. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a nossa cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado aqui na bancada do Cidade Aberta hoje é o educador físico, o Gustavo Alexandre Calegari, o Guga, o proprietário da academia Ex-Din e também do CrossFit aqui no nosso município. Gustavo, agora eu queria um pouquinho mais aprofundar, que tu falasses um pouco da tua academia, porque alguma coisa tem. Não é atoa que a população de Farroupilha prestigia e prestigia muito. É, sem sombra de dúvidas, uma das academias mais procuradas, requisitadas e movimentadas aqui de Farroupilha. Quando tu constituísse essa proposta de academia, tu pensasse em algo diferente, né? É, a gente sempre pensou, desde que eu comecei com musculação há muito tempo, e aí eu fui trabalhando com musculação em algumas academias. E depois eu tive a oportunidade de montar a minha academia. A gente sempre pensava em coisas inovadoras, diferentes. E aí, quando eu tive a oportunidade de trocar de espaço, eu tinha um espaço pequeno e fui para um espaço maior. Então a gente conseguiu pegar mais clientes. Então hoje a gente está com uma gama de clientes muito grande, e são pessoas que acreditam no nosso trabalho e na seriedade do trabalho. Porque é diferente tu ir numa academia e tu chegar lá e a pessoa não ter aquele resultado. E hoje a gente está procurando, primeiro, saber qual é o objetivo do cliente, de uma forma mais profunda. A gente conversa com o cliente, a gente senta com o cliente, a gente vai, discute. E a partir daí a gente monta uma estratégia, e essa estratégia tem que ter uma meta. A gente estabelece metas com nossos alunos para que eles consigam chegar. Não simplesmente pegar um papel para escrever e dar as costas. Não, hoje a gente tem uma preocupação maior, que é o que as pessoas precisam hoje. Porque, querendo ou não, quando tu entra numa academia, às vezes tu entra, o profissional lá dá. Às vezes nem te cumprimenta, tu treina e tu vai embora. Hoje a gente tem aquela coisa mais humana, de chegar mais junto, de conversar, de ver se ele está gostando, se é isso que ele quer. A gente tem, claro, algumas dificuldades ainda dessa implementação, mas é algo assim um pouco mais humano. Porque às vezes tu pode chegar lá na academia e o instrutor disser, tu vai fazer 20 minutos de esteira, mais uma hora de aparelho e 20 minutos de esteira. Mas nunca perguntou se tu gosta de fazer esteira. Às vezes o cara odeia fazer esteira, mas ele está fazendo porque ele escuta... 15, 20 minutos, 30 minutos... Então a gente tem essa proposta de se adequar ao que o aluno quer. E aí, através disso também... Ir de encontro ao que o cliente deseja. E não simplesmente ele está lá dentro porque ele pagou a mensalidade. A gente tem uma proposta... Ainda há algumas coisas novas que a gente está implementando, porque a gente sempre fez algo diferente aqui para o Farrapilho. A gente sempre foi o pioneiro nas lutas. Nós fomos o pioneiro agora recentemente do crossfit. Nós fomos pioneiros em alguns tipos de treinamento aqui, de métodos de treinamento que ninguém utilizava. Nós fomos os pioneiros e muito depois isso se espalhou para as outras academias. Então a gente gosta sempre de inovar. E hoje a gente está procurando um atendimento mais humano, mais humanizado. Uma coisa de que o cliente tem que sair satisfeito. E se ele não está satisfeito, a gente tem que ver onde que a gente errou. E não porque ele foi embora, ah, deixa ele, daqueles dias ele volta. Não, a gente tem que saber o porquê que esse cliente não está voltando. Então a gente está com uma proposta... Algum motivo tem que ter. A gente está com uma proposta diferente. Essa proposta é deixar do aluno entrar na academia e simplesmente ser o cara que vai lá, faz o peso e vai embora. Às vezes você conversar com o cara, ele já fica satisfeito. Até um boa noite já ajuda. E a gente sabe que existem outras academias que têm esse problema. Porque às vezes o aluno entra lá, sai e nunca falou com ninguém, nem sabe o nome dos instrutores e a nossa proposta. Além de outras coisas que a gente está trabalhando com treinamentos mais curtos e mais intensos. Então tu não fica mais lá uma hora na academia, por ser uma coisa amassante. Tu sai querendo mais, tu sai e tu quer mais. Nossa, já terminou? Sim, já terminou. E aí o cara pede, quer mais, quer mais. Pessoas que estão indo lá, tu vê com um sorriso estampado, querendo sempre fazer mais e não entrando com aquela cabeça abaixo. Ah, que saco de novo, né? Isso. Então a proposta da X-Gin hoje... Quantos anos da X-Gin hoje? Agora a gente está chegando nos 15 anos já. 15 aninhos. 15 anos de X-Gin e é um período assim muito legal para a gente que a gente está renovando os nossos professores. A gente está colocando gente nova, a gente está fazendo uma parte mais gerencial, mais legal, mais divertida. E que isso, tu acaba isso levando para o teu aluno, porque as ideias que vêm a gente acaba transferindo para os alunos. Agora o grande momento da academia da X-Gin acontece justamente nessa transferência, nessa alteração de endereço que vai para as margens da Praça da Emancipação. Ali é que explode o negócio, né? Não, ali que foi a nossa grande mudança. Porque eu sempre trabalhei sozinho e era pequeno e tinha aquele medo de querer crescer. E aí um dia eu disse, não, vamos lá, vamos ver qual é que é. Vamos botar a cara. Vamos botar a cara e a gente começou a mudar. A gente foi uma das primeiras academias que colocou televisão na frente das esteiras. Foi uma das primeiras academias que era só musculação. E a partir daí, quando a gente foi para esse local, ali na frente da prefeitura, que a gente deslanchou. Deslanchou. Que aí sim, que realmente hoje a gente é uma das melhores academias de farroupilha, indiscutivelmente, até pelo resultado que a gente tem dos nossos alunos. A gente nem pensa em volume de alunos, e sim resultados. Pessoas que entram com, vamos lá, quero um percentual de gordura e quero baixar e quero melhorar. Ele, nossa, as pessoas têm um resultado absurdo. A gente está com uma equipe boa também, uma nutricionista, que é a Camila Gasparetto, que é uma excelente profissional, que está também levando aos alunos o que eles precisavam, uma nutrição adequada. Certo. Bom, em termos de atividades, vamos passar agora detalhadamente quais são os aparelhos que tem. O Leandro entra na academia Ex-Gene, o que ele pode fazer aí? Me conta. A gente está agora com a musculação, o HIIT, que é um treinamento de alta intensidade. A gente tinha a parte de luta e agora a gente separou, eles foram para um outro local, eles foram ali em cima da Hermelu Calçados. Porque eles cresceram demais, então eles saíram dali. E a gente tem agora umas aulas diferenciadas, que são de alongamento, abdominal, que a gente vai começar agora, vai iniciar agora no próximo mês, que não tem umas aulas diferenciadas, que é meio que um segredinho ainda, que as pessoas que foram lá vão conhecer que não tem. São coisas novas que não tem em Farroupilha, que sempre a gente é o pioneiro. E a gente oferece o CrossFit. O CrossFit é um treinamento diferenciado hoje, que é o grande esporte do momento. Aprofunda o CrossFit, então? O CrossFit é um treinamento funcional. Tu trabalha com o peso corporal, a parte de ginástica, e também tu trabalha com o levantamento de peso, que é o que... Você lembra aquele levantamento de peso olímpico das Olimpíadas? A gente trabalha aqueles movimentos e trabalha a parte cardio. Então é um treinamento que envolve três metodologias diferentes de treino, que é o levantamento de peso, a ginástica e a corrida. Então o que acontece? A pessoa chega lá, parte de um aquecimento, depois uma habilidade, e depois a gente chama de UOD, que é um desafio do dia. Então, em resumo, a aula nunca é igual. É sempre diferente. Sempre diferente. Os exercícios são em torno de 60 e poucos exercícios que a gente mexe, mas a aula nunca é igual. Tem um dia que ela é mais intensa, um dia ela é mais curta, um dia ela é mais longa, um dia ela é mais... Ela é em dupla, um dia ela tem corrida, um dia ela tem salto. Então o aluno nunca sabe. O aluno chega lá e é a mesma aula de manhã, de tarde e de noite. Então aquele grupo de 80, 100 alunos que eu tenho, todos eles vão fazer. Quem vier naquele dia vai fazer aquele dia. Então existe um planejamento, existe uma evolução. Diferente da musculação, que é difícil tu mensurar o que o cara evoluiu de peso, de agilidade, de força. Lá não, lá a gente consegue mensurar. Então tu vai entrar lá sem nunca conseguir saltar numa caixa de 50 centímetros. Depois de tanto tempo, tu vai ver que tu tá saltando. Tu não consegue segurar uma barra com 20 quilos. Depois de um tempo, tu consegue segurar essa barra. Então nitidamente tu vê a tua evolução. E é um esporte. Que existe competições nacionais, sul-americanas e internacionais. Então se tu quiser competir, é algo que tu tem chance. Qualquer pessoa pode fazer. O crossfit também é novidade aqui em Fagopino? É, a gente foi o pioneiro. O pioneiro. Fazendo dois anos, agora vai fechar dois anos, que nós começamos com essa proposta dentro da XGIM. E saímos de lá porque crescemos muito. Hoje, parece que tem uma outra academia que trabalha com isso, né? Mas não é ou não chega nem perto, porque a gente tá numa evolução muito grande. E os nossos alunos competem. Tem boa procura? Muito boa. Muito boa. Muito boa. Excelente. E a gente pensa assim, pô, no inverno as pessoas já estão procurando. A gente pensa no verão se vai ter espaço pra todo mundo. Porque é diferente. É divertido. Às vezes as pessoas pensam que o crossfit é algo, e quando se fala, vai lesionar. Não. É diferente. O crossfit vai te levar num estágio onde tu não faria determinadas coisas. Por exemplo, fazer uma barra fixa na academia, talvez tu não faria, mas lá tu faz. Então, desde uma pessoa que nunca fez uma barra, até um cara que fazia sempre... Para ele, dominância do público masculino? Feminino. Feminino. A mulherada? A mulherada. Sério? Sinceramente, eu tenho... Isso, recentemente a gente fez a virada do mês aí. Eu tenho mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens. Porque elas se identificaram, porque elas veem que elas podem se superar. E mulher é um ser fantástico. Porque tu estiga ela, vamos mais um pouquinho, ela vai. O homem, ele já chega lá, não, esse aqui é o meu máximo, não. A mulher sempre um pouco mais. E lá dentro, ela vê o que ela melhorou. O homem chega lá, faz praticamente tudo, porque tem força. Ela não, ela não tem força de membro superior. E ela vê que ela consegue evoluir. Ela tem superação, conquista. Conquista e vê resultado. Na parte muscular dela, na parte estética dela, na parte psicológica dela, ela vê muita evolução. Que na academia é muito difícil. Porque na academia, tu tem que estar te puxando. Ali no crossfit, ele te puxa automaticamente. Se tu não faz, a gente vai lá e te incentiva, o teu colega do lado incentiva. A gente tem uma coisa fantástica dentro do crossfit, que é a superação e o contato. Então, as pessoas, quando estão treinando, às vezes se tocam, se encostam, se ajudam. Quando desmontam os materiais, todo mundo guarda. Um puxou, existe uma família, uma amizade lá dentro. Certo. Olha, e a novidade, recentemente, aqui em Farroupilha, são dois anos, então, muito disputado. Bom, o fato é que teve que sair das instalações da Ex-Din Academia para um espaço específico. Sim, a gente foi evoluindo, foi crescendo. E hoje, a gente está, mesmo no inverno, a gente está com um público muito grande. E a predominância seria o verão, né? Que seria o verão. Então, no verão, a gente já está se preparando para aquele pessoal que vai querer fazer. Porque, às vezes, o pessoal está cansado. E como eu estava falando recentemente aqui, as pessoas têm que procurar algo que gostam. E tem muita gente que se identificou com o crossfit. Ah, é um pouquinho difícil no início e tal. Mas depois ele se identifica, ele diz, pô, era isso que eu estava procurando. Aquela coisa de eu sair da minha zona de conforto. Eu ia para a academia, fazia esteira, bicicleta, abdominal e ia embora. Aqui no crossfit tem um dia que tem corrido, um dia tem pular corda, um dia tem que fazer um levantamento de peso. E até eu convido um dia, se vocês quiserem, assistir uma aula para entender o que a gente fala. Porque é muito diferente. E as pessoas conversam entre si. E na academia, às vezes, o cara, ninguém sabe quem tu é. É em boa noite quase. Não, não existe. Às vezes, dentro da academia, não existe. E lá no crossfit existe isso. As pessoas se conhecem, se chamam pelo nome, se ajudam, tentam fazer com que o outro melhore. Às vezes, eu estou ensinando o aluno e existem dois alunos tentando ensinar um outro. É algo que na academia não existe. Às vezes, o cara disputa o aparelho e fica de cara, porque o cara está utilizando o aparelho. Lá, se tu está, o cara está utilizando, ele quer treinar contigo. Eu posso treinar contigo? E aí existe... Ou junto. Ou junto. Lá no crossfit tem essa coisa da camaradagem. O que me parece é que o exercício físico como um todo, a atividade física como um todo, ela tem ganhado um novo comportamento. Não é mais aquela atividade física com o objetivo, eu vou fazer isso quase como que, ah, uma obrigação. Mas é uma atividade, como você falou várias vezes, que gere prazer. Porque a pessoa tem interesse, ah, não vem a orbar, faltam tantos minutos, faltam uma hora, faltam duas horas, vou ter a minha atividade física, vou fazer isso, ah, depois um dia estressante no trabalho e tudo mais. A atividade física é como uma espécie de um hobby, né? Isso. É, como a gente falou, é um estilo de vida. A pessoa, às vezes, ela estava precisando disso. Porque, como eu falo, as pessoas só trabalham, 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 chegam em casa, vão ficar na frente da televisão. E, às vezes, o exercício, e por isso que eu disse que tem que ser prazeroso, ele dá aquilo que o cara faltava. Por exemplo, ah, vou ter que sair de casa pra andar de bicicleta no frio, na chuva. Tem gente que sai. Às seis horas da tarde vai pra céu. Eu já vi várias pessoas andando de bicicleta de noite com serração e frio. Gente correndo nesse período, que antes não faria isso. Certamente, ah, não, vou ficar em casa. Não, porque necessita o corpo, quando ele é estimulado de forma adequada, ele te gera essa sensação de falta e tu vai lá e procura fazer o exercício. E tem o resultado. E aí o resultado, ele vem automático. Isso é uma coisa que a gente deixa acontecer naturalmente. Mesmo agora, no período do inverno, nós temos uma boa procura pelos fargopilhenses, tanto na X-Gin como no CrossFit Fargopilha? Bastante. A gente tá... Surpreendente. Vem crescendo. Isso, vem crescendo. É um negócio por isso que eu posso também até falar aqui, que muito a mídia, vocês falam muito do exercício. Eu tenho que só agradecer vocês aqui, que estão dando esse espaço pra gente, e outras mídias que falam do exercício, e as pessoas estão tomando consciência disso. Conscientizando. Conscientizando. Elas estão vendo... Muito melhor prevenir do que depois tratar. Porque daí depois vai chegar no médico, lá com todos os resultados alterados, ou com várias dores, e o cara diz, pô, por que tu não faz um exercício? Aí começa a fazer, para a dor, baixa todos aqueles índices que estavam errados, e diz, nossa, eu poderia ter começado antes. Perdi tempo. O que a gente mais escuta é isso, nossa, por que eu não comecei há dois, três, quatro, cinco anos atrás? Certo. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que tem o apoio cultural da Ecofara, cuidando da nossa cidade. E também do Grupo Filtrim, mais pela cidade, muito mais por você. A gente volta em seguida com o terceiro e último segmento do programa Cidade Aberta de hoje, conversando com o educador físico, o Gustavo Alexandre Caligari, ele que também é proprietário da Ex-Din Academia aqui no nosso município, a mais procurada, a que mais bomba, a que mais gera comentário por aí. Comentário bom, claro. E também do CrossFit Farroupilha. Em seguida a gente volta, então, dando continuidade ao nosso Cidade Aberta desta, do dia de hoje.